Que não para não porra, um atrador sem tirar os dentes Bromo Escoces Eu não dito as soluções Ela bota a palma da mão no chão, empina a bunda e joga na caraca A palma da mão no chão, empina a bunda e joga na caraca Na cara, na cara, na cara joga na cara Ah baby, ah baby Na cara, 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 na cara Ela bota a palma da mão no chão, empina a bunda e joga na cara Bota a palma da mão no chão, empina a bunda e joga na cara Palma da mão na agressão, putão na agressão Na cara, na cara, na cara, joga na cara, na cara, na cara, joga Na cara, na cara, joga na cara, joga na cara, joga na cara, joga na cara Na cara, na cara, na cara, na cara, pelo sol meu agressivo, sou cês e pique, tá ligado? Em nome de Tais Projuções, mano e pique, cheiro Riva e divulgações, aloca uma CDs, sérias autorizações, tamo junto Parceiro Boca do Paulo Marreta Ela bota a palma da mão no chão, empina a bunda e joga na cara Bota a palma da mão no chão, empina a bunda e joga na cara Bota a palma da mão no chão, empina a bunda e joga na cara Na cara, na cara, joga na rapaz, o fervor Na cara, na cara, na cara, joga na cara Na cara, na cara, joga na cara, viveu mais gostoso Na cara, na cara, na cara, joga na cara Na cara... Seguro na brisa! Uh! Didy Na cara, na cara, na cara Na cara, na cara, que agressividade é essa, fi Na cara, ele só olhando aquele pique, ó Nos troca tiro, nos comichota Nos troca tiro, nos comichota Só não se apaixona, que bandido não namora Só não se apaixona, que bandido não namora Escócia Grave, UFICIAL Nos troca tiro, nos comichota Nos troca tiro, nos comichota Só não se apaixona, que bandido não namora 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 Jaca CDs, Google CDs, digitais gravando tudo É o Ponga, é no bicho, tá ligado Joga de quatro, botar duas mãos no chão, roça no peito atrapalado Joga pro seu malvadão, que vai te pegar bolado Botar duas mãos no chão, roça no peito atrapalado Joga pro seu malvadão, que vai te pegar bolado Joga pro seu malvadão, que vai te pegar bolado Escopo é grave, o oficial Bigode infinito, cabelo platinado Patricinha, dá pra nós que é pegada de favelado Sobe na favela, pato feio que é estrada Tô de clock na cintura e de pente alongado Viu a clock na cintura, elas vai jogar de quatro Viu a clock na cintura, elas vai jogar de quatro Bota as duas mãos no chão, roça no peito adaptado Joga pro seu malvadão e vai te pegar bolado Bota as duas mãos no chão, roça no peito adaptado Joga pro seu malvadão e vai te pegar bolado Bota as duas mãos no chão, roça no peito adaptado Joga pro seu malvadão e vai te pegar bolado Bota as duas mãos no chão, roça no peito adaptado Joga pro seu malvadão e vai te pegar bolado E depois que sentou o voto Não quer sentar pra ninguém Esporte é grave oficial E depois que quicou pro jefe Não quer quicar pra ninguém Ela foge Ela foge Ela foge Ela foge Ela foge Ela foge Agressão pro Tom Hidon agressão Fode 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 Ela foge Ela foge Ela foge Ela foge Ela fode bem, ela fode 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 Fode Não é o nosso jeito Ela fode Ela fode Ela fode Ela vai pegar essa barba Ela fode Ela fode Depois que se topo o chefe não quer sentar pra ninguém Depois que se topo o chefe não quer sentar pra ninguém Essa gestão é s 기본amente Ela fuggi, ela fuggi Nigaποιessa mama fuggi, ela fuggi Agora é 3, certo? Ela fuggi, ela fuggi Fode, la fode, la fode, 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 fode Fode, fode, fode Deixa o sal, usa o nome E vem na produção, quer estudar isso? Tá ligado? Estourou É o Bruno Escocese Bruno Escocese Vou dar tapa na sua cara Novinha, sei o que tu ama Pode falar que eu não creio Eu te dou pra zinaca, zinaca Virando essa fada Eu sei que tu ama Toma 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 Bandido neurótico cheio de ódio Pique vigarista no pátio AK Brincou com o perigo A mina maluca que vai se acabar de tanto cê tá Vou jogar, vou jogar, vou jogar na maldade No baile do Serrão que eu vou perder minha vigidade Eu vou jogar, vou jogar, vou jogar na maldade No baile do Serrão que eu vou perder minha vigidade Eu vou jogar, vou jogar, vou jogar na maldade No baile do Serrão que eu vou perder minha vigidade Eu vou jogar, vou jogar na maldade No baile da Serrão que eu vou perder minha vigidade Assim ó Vou dar tapa na sua cara Novinha, sei o que tu ama Pode falar que eu não preste Eu te dou pra zinaca, zinaca Mirando essa fada Isso que tu ama Toma 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 No baile do Serrão que eu vou perder minha vigidade Eu vou jogar, vou jogar, vou jogar na maldade No baile do Serrão que eu vou perder minha vigidade Eu vou jogar, eu vou jogar na maldade No baile aqui da Serrão que eu vou ter minha vigidade Assim ó, assim ó Foi novinha, pica de quarto Mulher, tu vem preparada Vai fazer na posição Vai tomar só catucado É poque, 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 poque Na pepeca das cavalo É poque, 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 poque Jogo bundão na minha cara É poque, poque, poque Jogo bundão na minha cara Escócio é grave, oficial Que não venha ficar de quatro Mulher, tu vem preparar Puxar o teu cabelo Te dança o pirocado Te dança o pirocado De baixo pra cima Tu dá por sentado De cima pra baixo POP, 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 POP As pé pegadas, cavalo É POP, 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 POP Joga o bundão na mentira É POP, 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 POP As pé pegadas, cavalo É POP, 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 POP É POP, POP, POP É POP, 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 POP É POP, POP, POP Joga o bundão na minha cara Em nome de estas produções É POP, 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 POP Arroba com o Esconcedor Oficial Tá ligado É, boliche aí, ó E vem, moreninha Vem, cê tá pro moreninho Bebe, bebe Moreninha Vem, cê tá pro moreninho Vou te pegar, vou te sarrar Tu vai gostar sem ilude POP, POP Moreninha Vem, cê tá pro moreninho É, bebe Moreninha Vem, cê tá pro moreninho Vou te pegar, vou te sarrar Tu vai gostar sem ilude Vou te pegar, vou te sarrar Tu vai gostar sem ilude Senta aqui, caia aqui Senta aqui, caia aqui Senta aqui, caia aqui Vai gostar sem ilude Senta aqui, caia aqui Tá, graça, puta Senta aqui, caia aqui Senta aqui, caia aqui Cá, graça, puta Vem, moreninha Vem, cê tá pro moreninho Vem, vem, vem Moreninha Vou te pegar, vou te sarrar Tu vai gostar sem ele de bem Mourainha de seda, um morenha de pepepe Mourainha de seda, um morenha de bebe De seda, tu vai gostar sem ele de Pete peca, de seda, tu vai gostar sem ele de Senta aqui, caiaque, cheia daqui Cayaque, você tem Cayaque, tu vai gostar sem ele de Vem aqui, é que está sem ele de Cavado por cente de Saiaque, é muito aqui Cata aqui, cinta, 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 cinta Também, sem, não vai ser Também, sem, não vai ser Pete peca, de seda, tu vai gostar sem ele de Pete peca, de seda, tu vai gostar sem ele de Estou juntar as produções, estourar O X está ligado Estourou Estou passando viola, samba de coroa, estourado Traga minha pitua e meu cardo em desururu Disposta é brilhante oficial Samba do coroa, vai do nó Vestição, não gostam, não gostou Se eu vou pra feite, eu vou pra feite Estou ficando bem, vou mostrar como é que vai Estou ficando bem, vou mostrar como é que vai Vai, 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 vai Vai e eu vou mostrar como é que faz Eu vou mostrar na cabeça Me traga minha picódea de zururu É o samba do guru O rapaz do Norte a Deus Veste seu rapaz, dois anos pra frente eu vou Eu amo a frente e vou pra trás Já tô ficando vivo, eu vou pra minha equipe Ficando vivo, eu vou mostrar como é que faz Vai, 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 vai E eu vou mostrar como é que faz Vai, 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 vai E eu vou mostrar como é que faz Eu vou mostrar como é que faz Vai, eu vou mostrar como é que faz E eu vou mostrar como é que faz E eu vou mostrar como é que faz Eu não sou de outra solução e chegou por aquele pique Traga minha pitua e meu copo de sururu E eu sou o madruguru, o avador, o batista doce Eu não sou o madruguru, o avador Veste seu rapaz, dois anos pra frente eu vou pra trás Estou ficando vivo, eu vou mostrar como é que faz Tô ficando vivo, eu vou mostrar como é que faz Vai, 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 vai E eu vou mostrar como é que faz E eu vou mostrar como é que faz Vai, 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 vai E eu vou mostrar como é que faz Vai, 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 vai E eu vou mostrar como é que faz Eu não sou de outra solução e chegou porra E eu vou mostrar como é que faz É o samba do coroa Vem, vai, vai pequeno e a bunda enorme, vai sacar a balona, jogar pros menor do corte, ela tem o peito pequeno e a bunda enorme, vai sacar a balona, jogar pros menor do corte, vai sacar a balona, joga pros menor do corte, vai sacar a balona, joga pros menor do corte. Ela tem um peitinho pequeno e a bunda enorme Ela tem um peitinho pequeno e a bunda enorme Ela tem um peitinho pequeno e a bunda enorme Vai sacar a balona, joga pros menores do corre Vai sacar a balona, joga pros menores do corre Vai sacar a balona, joga pros menores do corre Vai sacar a balona, joga pros menores do corre Vai sacar a balona, joga pros menores do corre Vai sacar a balona, joga pros menores do corre Vai sacar a balona, joga pros menores do corre Vai sacar a balona, joga pros menores do corre Vai sacar a balona, joga pros menores do corre Vai sacar a balona, joga pros menores do corre Vai sacar a balona, joga pros menores do corre Vai sacar a balona, joga pros menores do corre Vai sacar a balona, joga pros menores do corre Vai sacar a balona, joga pros menores do corre Vai sacar a balona, joga pros menores do corre Vai sacar a balona, joga pros menores do corre Vai sacar a balona, joga pros menores do corre Repera-me, pete-me Repera-me, pete-me Repera-me Repera-me, pete-me Repera-me, pete-me Repera-me, pete-me em pé-a-mô, pete-arguid manipulated Com-idip-pre- view. Sete-sete-não-do-h measures 7791-700-098 E encontrás OndeВы? Vamos escutar, bebê Amicia de putaria Calma, bebê Depois que perdeu o capaço Depois que perdeu o capaço Olha o que ela dá Eu fui você que pediu na pepeca Eu vou falar a verdade Vou contar com os racistas Foi o racista que comeu a sua tchaca verga Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma na pepeca Toma, 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 toma, toma Toma na pepeca 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 O nome de estúdio das produções chegou Com o que ele pica, tá ligado? Pega a laxa abaixo e segura a onda Com o que ele pica, com o que ele pica Ficiada em putaria Calma, bebê E depois que perdeu o capaço Depois que perdeu o capaço Olha o que é no que ela tá Foi você que pediu na pepeca Eu vou falar a verdade Vou contar pros meus parceiros Foi o escocês que comeu a sua tchaca verga Toma, toma, toma Toma na pepeca Toma na pepeca Toma, toma, toma Toma na pepeca Toma na pepeca Eu vouki gostosa Toma na pepeca Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma na pepeca Toma na pepe Toma, toma, toma Toma na pepe Toma, toma, toma Olha o sorrinho daquele pico Toma na pepe Ah, filho Em nome de Estudo e tá sendo só Escoce Se encontrar Estudo Escoce Escoce